Nothing more for you Parabéns Valtinho Pra você Eu continuo aqui no show do Menos é Mais Lá da Rapaziada com sucesso também no Pagode Lá no Maluti Tiago e Lutiano Tiago, como é que você está vendo o Pagode? Hoje com Menos é Mais Fortalece o Pagode, Sam Ah, com certeza A gente cada vez traz mais eventos de qualidade pra cidade E fortalece o nosso segmento Então parabéns ao Valtinho Rodrigo Leal Valerzinho e Cuiabá, que são grandes parceiros nossos Só engrandecem o segmento dessa forma O Tiago e o Maluti, como é que está o Maluti? Funcionando todo domingo Cada dia mais, melhor Maluti bombando Lá da Rapaziada vem se fortalecendo muito, né? A união De todas as casas Maluti, Valerzinho e Cuiabá Valtinho Produções Junto com todas as casas Vem fortalecendo o Sam e Pagode Isso que é importante Pra deixar cada dia mais Fortalecendo você também Muito obrigado por tudo ser feito Pela divulgação do CV de São Paulo também Vamos juntos Eu que agradeço você pela receptividade Sempre que eu vou lá no Maluti Eu sou bem recebido Eu quero agradecer vocês pela parte dele Vamos juntos Maluti Tiago e Luciano Pra você Meu amigo Celso Gonçalves Diretor de Programação Da TV Vila Real E a sua amada Kimberly Que está aqui curtindo o show do E-Menos é Mais Vem aqui prestigiar o Valtinho Rapaziada, Celso Sim né João A gente tem os amigos Colegas né Pessoal que estão na luta Muito tempo aí Assim como você né João Eu sempre Você é meu amigo da tiga Verdade Pra você né João E você vem acompanhando o namorado aí Que vem aqui mesmo Sim sim Foi feito um convite muito especial né Com toda a certeza Com muita honra o convite E estamos aí curtindo a noite maravilhosa Esses olhos dela parece que o seu Gostinho né João É delícia É igualzinho Agora pra mostrar que vocês realmente estão apaixonados Cadê o beijinho aí denônico Cadê o beijinho Aêêêêê A perpétua tá aí Cadê ela? Tá lá do outro lado Ah, tem que tá aqui né Aqui eu não vejo A senhora vai brigar porra Meu amigo Celso Gonçalves e sua amada Kimberly aqui no show do Menos é Mais. Pra você. Eu continuo aqui na Climax, show do Menos é Mais. Parceria, Valtinho, produtor de Ralezinho. Várias casas noturnas de Cuiabá, Dallas, Maluti, Seu Francisco. Né, Valtinho? Menos é Mais, sucesso, parceiro de sempre. Primeiramente agradecer o programa Variedades. Pé quente, né, Jardão? Né, Werner? Pé quente, casa lotada, depois de dois anos de muita espera, realizado. Agradeço ao público pela credibilidade, a confiança no trabalho do Ralezinho Cuiabá, da Valtinho Produções, Jardão Pires, Rodrigo Leal, que juntos mostramos que a união faz a força. E daí, recorde de público, primeiro evento em Mastro Grosso. Todos testados Covid, quem não tinha, teve que fazer testes na entrada, mostrando a nossa responsabilidade social e com a saúde do povo cuiabano. que sirva em dezembro aos outros promotores de evento. Dá pra fazer o evento com responsabilidade. E daí? Casa cheia. Temos uma agenda extensa. Dia 18, já tem uma festa nossa aqui, na Arena Climate, no setor na peste. Aí vai ter Samba Fuiabá, aí vai ter o churrasco de hora em abril. O chão tem que continuar. E muito obrigado, senhor do Oliveira, pelo apoio. Eu custo um tempo lá. Na semana, Jardão, aparece um monte de gente no camarim. Mas pra divulgar antes, meu parceiro não divulga antes. Por isso que tem preferência. Obrigado de novo pra família, Ralezinho, Cuiabá, Valtinho Produções. Jardão Pires, Rodrigo Leal. Deus abençoe você. Tá feliz com a parceria? Olha, é igual ganhar na cena. É uma vez na vida, a gente compreste. Feliz parceria com o Valtinho, Jardão. É uma parceria que começou no namoro, agora virou casamento. E assim, a união faz a força. Honestidade, seriedade, caráter. Então, eu falei pra Jardão. Vamos agradecer ele, apoiando o nosso evento 100% do Peixe da Vida. Jardão, muito obrigado. Deus me viu o seu caminho, né? Dois, tá 15 anos de estrada. Eu queria trazer uma pessoa pra aqui. Um amigo meu, que todo show, esse é o Jardão do Pagode. É o Celso da Gazeta. Celso da Gazeta. Celso Gonçalves. Obrigado, Celso, pela sua força. Ele liga preocupado. E aí, como que tá? Pá, pá, pá. Não perde coitazinha. Se você não ligar pra ele convidar, ele não incomoda. Obrigado, tamo junto, Celso. Celso Gonçalves, pega a gente, Botinho. Ah, verdade. Esse é perigoso. É perigoso. É perigoso. Vamos ver, né, João? Vai, Botinho. Obrigado, Celso. Você é um cheque bom. Cheque bom, cara. Se eu for três, eu vou ser só por aqui, né? Ah. Nós aqui no mesmo Zeman, Rolezio, junto com o João da Oliveira, pra você. Nós podemos desejar da Dona Morena também. Pura, pessoal. Tem Mato Grosso e Matias. Tem Teodoro e Sampaio. Tem Leão Magalhães. Tem Amado Batista. Tem Roberta Miranda. Tem W. Ah, meu marido. Caceli. Bom dia, produção, meu amigo Celso Gonçalves. Pra você. Eu continuo aqui na Climático no dia do show do Menos é Mais. Falaram da Ana, maravilhosa, da André. Tudo com ar. Tá gostando do ambiente, da vibe aqui. Tá esperando o show. A senhora pra ver o show do Menos é Mais. Tá um clima ótimo aqui. Olha, maravilhoso. O show é ótimo. Pra você, André. Tá na expectativa do Menos é Mais. É bom do Menos é Mais. Coração da Mil. Tô doida pra ver eles cantarem. Música que sabe cantar uma música. Dá um trechinho de uma música. Reprosinho de uma música do Menos é Mais aí. Vai me dando corda. E rapidinho, eu tô batendo na sua porta. A gente pede a sua pé que não se solta. Depois não tem volta. As duas Ana. A Aninha e a André. Aqui no programa Validade. Sempre me vem com a vida pra você. Eu continuo aqui no show do Menos é Mais. Olha a minha amiga, o Ellen Amorim. Também bomba nas redes sociais. E tá aqui também marcando presença nesse show maravilhoso, né, Ellen? Com certeza o show mais esperado do momento. Desde o ano passado tá pra vir. Mas esse ano veio. Exatamente. Fala um pouco de você, do seu trabalho, o que você tá fazendo nas redes sociais. Como é que tá a sua carreira aí de... Como que fala? Miss Peladão. Miss Peladão. Não, mas também youtuber, que você é hoje. Influencer. Influencer. Fala um pouco do seu trabalho aí. Tô, tô focada. Hoje eu sou influencer. Sou a eterna rainha do Peladão. Né? Sempre. Exatamente. Ainda não teve outro concurso. Beleza. Toda feita na... No brilho, ó. No brilho. Exatamente. Se não tiver brilho, não tem eu. Não tem, é verdade. Deixa seu arroba aí pra galera te seguir lá. Gente, me segue aí, arroba o Ellen Amorinha Oficial. E me acompanhe lá, que tem muita novidade, muito conteúdo pra vocês. Minha amiga, o Ellen Amorinha, aqui no show do Menos É Mais. Pra você. Eu continuo aqui no show do Menos É Mais, bombando, depois de dois anos aqui, lá no Jardão, dele parceiro, proprietário do Dallas, e também do Ronei, que é proprietário do Rolazinho, que foi parceiro do Valdir nesse evento. Foi um grande evento, um grande show. Não foi fácil fazer, né? Mas o sucesso tá aí, né, Ronei? Verdade. É... Tem mais de dois anos que a gente tá lutando por esse momento. Agradecer a parceria do Valdir, do Jardel, do Rodrigo Leal, do Werner. E é só gratidão a Deus por esse momento. Muito obrigado. Jardel, e o Dallas também foi um grande parceiro do Valdir, e vocês também, da sua equipe toda, né? Justamente, a gente fez uma junção, Dallas, Jardel Pires. Quero agradecer a vocês, João Medeiro, do programa Variedade, que sempre apoiamos os pequenos eventos. Parabéns, cara. Continua assim com a sua história. Tamo junto sempre, tá? E vem muita coisa boa. Tem churrasquinho, tem coisa pra c******, tem ferrugem. E você tá com nóis, viu? Tamo junto, hein? Misturável. Apresentador oficial dos eventos do Cuiabá, meu amigo. Reverente. E aí, cara, mais um show, mais um sucesso. Rolezinho e a Paz de Liga, o Valdir Produções. É uma dupla que deu certo, realmente. O Cuiabá merece. Depois de um ano e meio, a gente projetando esse show, com tanto carinho, foi um menos a mais, veio a pandemia, parou, João de Oliveira. E agora, não mais que de repente, o Rolezinho e o Valdir Produções de Eventos, agregado, uma galera bacana que faz eventos em Cuiabá, trouxeram, tá aí, recorde de público, aqui no pavilhão do Parque de Produção, menos a mais. E claro, destacando a você, João, que vários regionais trouxeram também muita gente pra cá. Então, agradecer principalmente a toda a comunicação, a todo meio de imprensa, você, João, e toda a galera que tá fazendo essa cobertura maravilhosa, menos a mais em Cuiabá, mais um do Rolezinho. E aguardem, aguardem que vem mais jogos vão por aí. Eu continuo aqui no show do menos a mais, show de bola. minha amiga Pietra, que tá meio bomba nas redes sociais, você agora é youtuber, né Pietra? Blogueira. Blogueira, blogueira. Como é que tá seu blog, como é que tá seu trabalho nas redes sociais? Ah, tá indo bem, graças a Deus. E como é que as pessoas podem te acessar, podem ver seus postes, o que você faz no dia, você põe tudo que acontece no dia, né? Posto tudo, tudo que eu faço, tudo que eu ando fazendo. Então, qual que é a sua roupa aí pra pessoal conhecer você? Alane Pietra. Vai falar. A, L, L, A, N, Y, Pietra, com três A no final. Alane Pietra, minha amiga, minha parceira, filha do meu amigo, Pedro Hina, Pepi, pra você. Eu continuo aqui na Climate, hoje no nível eu sou o mais esperado de todos os tempos aí. Foi adiado por um ano e meio. E hoje, rapaziada do menos é mais, tá aqui em Cuiabá. Salve, salve, prazer ter vocês aqui. Góias e toda rapaziada. O prazer é todo nosso, a gente esperou muito também por esse tempo, assim como o público. E a gente tá muito ansioso, hoje o pagode vai ser quente, a gente vai dar tudo que Cuiabá merece. Exatamente, apresenta a resta da rapaziada. Jorge, Tantan, Duzão, Cantor, Paulinho, Ramon, Valinho. Eu queria saber de vocês o seguinte, a gente sabe que o pagode tem essas coisas aí que a gente nunca espera, né? Só por contrário, aliás, surgiu do nada o nome de uma cidade onde ninguém esperava e foi estouro no Brasil naquele período, né? E vocês não foi diferente, né? Acho que vocês, assim, também, pelo trabalho que vocês já faziam em Brasília, como é que foi pra vocês ter essa receptividade no Brasil inteiro e esse estouro que foi menos é mais? Então, pra gente tem um gostinho especial porque é muito difícil, é um sonho muito difícil de ser conquistado e, assim, quando a gente conseguiu conquistar ele, quando a gente começou a sair um pouco de Brasília, quando a gente começou a ver os números, ver o público lotando os pagodes, a gente começou a ter dimensão disso e começou a inspirar muitos jovens da nossa cidade, muita gente pelo Brasil que também não estava ali no eixo Rio-São Paulo a fazer pagode e acreditar no sonho. Quer dizer, não tem barreira, o samba não tem barreira, não tem fronteira, né? Não teve, nunca teve e, graças a Deus, a gente está aí pra provar que nunca vai ter. Exatamente. Como é que você vê esse novo momento da sua banda, do seu grupo? Cara, um momento muito bom, pelo menos é mais, graças a Deus. E a gente está trabalhando pra um DVD próximo aí, né, meu companheiro? Então, pra frente tem muita coisa boa e vamos só aproveitar. Gostaria, agora tem muitas pessoas que se inspiram em vocês, vocês sabem disso, vocês são inspiração. Alguém inspirou vocês pra vocês estarem aqui hoje, né? Qual que foi a banda? A gente tem muita referência, a gente escuta pagode desde lá de trás, desde as coisas mais antigas, samba antigo, mas, assim, as nossas referências diretas, digamos assim, a exalta samba, a revelação, foi o que fez a gente começar a tocar mesmo em casa, né? Tem mais aí? É, eu concordo, eu concordo. Fundo de Quintal, revelação, exalta samba. Um monte de gente, um monte de gente. E também os que estão ainda hoje em atividade, o próprio Toma do Pagode, Pixote, outros lá que a gente também tem muita referência. Exatamente, a gente tem um tempo aí que a gente, quero agradecer a produção aí, que nos permitiu esse tempo a entrevistar essa rapaziada aí, que é sucesso no Brasil inteiro, o show foi esperado há um ano e meio, foi adiado, mas agora vão quebrar tudo lá, né, rapaziada? Deixa a mensagem aí, vocês, que estão aí, na liderança da rapaziada, pra aquelas pessoas que têm esse sonho de um dia tornar um grande grupo de samba, de pagode, Cuiabá, nós temos um monte no Brasil inteiro, deixa a mensagem. Alô, Cuiabá, menos e a mais, vou fazer um super show agora pra vocês, espero que curta esse momento especial. E vambora, o primeiro de muitos, não é, rapaziada? Exatamente, você que é pagodeiro de Cuiabá, acredita no seu sonho, que assim como a gente, você pode correr o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Tamo junto, alegria no pagode. Menos e a mais aqui em Cuiabá, pra você, meu amigo Valtinho Produções, tamo junto.